Não precisa de mais uma cadeira linda, chega, já desenha uma cadeira pra caramba. Seria muito legal concentrar a nossa força criativa pra fazer outra coisa, eu acho. OVNI Encontra, Guto Requena. Olá, eu sou o André Carvalhal e esta é mais uma edição do OVNI Encontra, o podcast da alma. No programa de hoje eu converso com o Guto Requena, referência na arquitetura contemporânea brasileira que tem dado um novo significado ao design, usando a tecnologia para transformar emoções em arte. Vem ver como. Então, Guto, queria que você começasse se apresentando, só que ao invés de falar o que você faz e tal, que você falasse alguma coisa diferente sua, sobre o que você acredita, o que você gosta, o que é importante pra você, sei lá, um jeito diferente. Bom, eu sou o Guto Requena, eu falo que eu sou um escultor de memórias e eu acredito muito que as tecnologias digitais interativas podem ser usadas pra levar a gente pra um lugar muito melhor, mais quente, mais humanizado, mais aproximador. Então, eu tenho uma visão bastante otimista de que a gente pode usar essas tecnologias pra fazer a gente melhor. Legal, legal. E legal você falar isso porque, assim, numa pesquisa que a gente fez, de você, assim, na internet, né, enfim, matérias e coisas sobre você, os principais tags vieram, assim, memória afetiva, realidade híbrida, cybercultura, tecnologias digitais. Ah, que legal. E, obviamente, né, arquitetura e urbanismo, mas principalmente esse outro lado. E aí, queria que você me falasse um pouquinho, um pouco sobre essas coisas e como que elas se relacionam com o seu trabalho. Por exemplo, cybercultura, né, assim, o que isso tem a ver com o que você é hoje? Legal. Não, eu acho que, assim, tudo começou ali em 99, que foi o ano que eu passei na faculdade, né, eu fiz faculdade em São Carlos, na Universidade de São Paulo. Mas eu falo que esse foi um ano bem divisor de águas, assim, não só porque foi o ano que eu entrei na faculdade, mas porque foi o ano que eu tive a primeira conta de e-mail da minha vida, assim, primeira relação com internet, primeiras redes sociais, né, o Instinto, Orkut, MSN, Napster. Nossa, o Napster, pra mim, era a coisa mais legal da tua vida, assim, eu podia ter a música que eu quisesse compartilhada, assim, era um tesão. E aí veio a primeira das muitas crises, assim, então eu tava estudando arquitetura, que é tudo concreto, vidro, modernismo, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, né, num curso bastante tradicional que é a USP. E aí, e por outro lado, abre-se essa janelinha pro ciberespaço, pra cibercultura, e eu sou enxotado pra lá e fico meio que flutuando, perdidão, assim, né, então veio uma crise, assim, que é desse mundo analógico com esse mundo virtual. Mas é dessa crise que veio, que surge naquele momento esse meu grande interesse. Eu falei, não, é daí que eu vou tirar o insumo do que eu quero pesquisar pra sempre, assim, daí que veio a paixão. Então, depois fez muito sentido, assim, porque falar de arquitetura, né, falar de espaços construídos, só é possível se você entende as transformações que estão acontecendo no pixel fundamental, na célula fundamental que tá dentro desse espaço, que é o homem. Então aí fez muito sentido você começar a estudar um pouco mais de antropologia, psicologia, entender essas transformações, né, no físico, no cognitivo, no sensorial, entender que a gente é a primeira geração aí de ciborgues, né, hibridados com tecnologias. Aí sim, então entender isso é o sentido pra estudar qualquer outra coisa. E aí as coisas começaram a se colar, assim. Entendi. Uau, uau. E realidade híbrida? Como é que você definiria isso, assim? Legal, isso é uma coisa que eu gosto muito... Com o seu trabalho. Na verdade usar o termo híbrido, né, na verdade usar o termo híbrido no sentido de misturar aquilo que é concreto, que eu toco, com aquilo que é virtual, aquilo que é digital. Então pra mim o híbrido é a mistura dos bits com os átomos, né, bits mais átomos, o digital com o analógico. Então, por exemplo, falar de arquitetura, hoje não dá pra falar apenas de concreto, tijolo, vidro, mas tem que falar de sensores, microcontroladores, arduino, né, microchips, cabeamento, ou seja, levar a arquitetura pra algo que é, que vai pra além da sua carcaça física, né, então daí que surge essa ideia de realidade híbrida, arquitetura híbrida. Uau. E memória afetiva? Como é que você vê isso no seu trabalho? Cara, eu acho que a coisa da memória afetiva tem muito a ver com a minha infância, assim, também, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade grande chamada Sorocaba, mas meus pais tinham um sítio, uma fazenda, assim, em Araçoiabinha da Serra, que é um vilarejo, sei lá, de 50 pessoas, e até os 15 anos de idade, todos os finais de semana, feriado, era pra lá que eu ia, e aí tinha cavalo, vaca, tipo, andava cavalo, meu pai era louco pro bicho, passarinho, e acho que assim, tem um, eu acho que foi uma sorte, assim, que eu comecei a olhar mais pra questões sensíveis, digamos assim, né, e tentar trazer essas memórias que eu tinha de infância pra minha própria vida, né, e aí quando eu começo a desenhar casas e desenhar produtos e objetos, surge de novo uma crise que eu vivo até hoje, eu tenho o fetiche, o tesão de desenhar uma cadeira, uma luminária, uma mesa, mas o mundo não precisa mais disso, né, então cada vez que eu desenho eu falo, porra, mas pra que que é mais uma cadeira, pra que que é mais um objeto? E daí, de novo, mais uma crise, mas da crise sai a percepção de que algo melhor vem, e daí fala, bom, se for pra desenhar algo novo, é uma responsabilidade muito grande, eu não acredito mais nisso, mas se eu conseguir falar um pouquinho, né, das memórias afetivas, da infância, do amor, daquilo que vai criar um vínculo emocional do objeto com a pessoa, o ciclo de vida é muito mais longo do produto, né, então ele não vai sair de moda, eu não vou descartar porque ele saiu de moda, né, uma vez eu entrevistei os irmãos Campana, e eles falaram uma coisa muito legal, o Humberto, ele falou assim, não tem nada mais chato do que uma casa toda design, né, a casa legal é aquela que tem a verdade, a memória, a história da família, uma rachadurinha na parede, um móvel meio esganiçado, meio, isso tem uma história, isso tem uma verdade, né, e aí ele passa a ser um lar de verdade. Legal. E aí na prática, assim, né, isso tudo, assim, eu imagino que o seu dia seja um dia, assim, combinado entre projetos de arquitetura, de, enfim, de objetos, e palestras e entrevistas e viagens e tal, como é que você equaliza e equilibra tudo isso, como é que é o seu dia a dia, assim, na prática, como é que isso tudo convive no seu dia a dia? Legal, acho que as perguntas tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo, assim, há uns dois anos atrás eu me vi numa nova crise, tô falando pra caralho de crise aqui, né, mas eu me vi nesse novo momento que, assim, o escritório não parava de crescer, ou seja, era tudo que eu sempre sonhei, eu já tava ali com mais de 20, 25 pessoas contratadas comigo e não tava pleno, não tava feliz, eu não entendi o que tava acontecendo. E eu percebi que eu tava entrando numa, assim, numa bola de neve que só ia crescendo, onde eu tinha que pegar mais projeto pra pagar a conta. E comecei a me distanciar da origem da minha pesquisa, que é pensar em tecnologias de modos afetivos. E aí eu dei um basta, e aí diminui minha estrutura radicalmente, hoje sou eu e mais quatro pessoas só, num espaço compartilhado, então assim, eu reduzi muito o custo de vida da minha estrutura de empresa. E foi uma escolha, ganhar menos dinheiro e ganhar mais tempo, né, e portanto algo que eu queria. E aí hoje eu consigo flexibilizar mais, então assim, esse momento do estúdio, além de ter uma flexibilidade muito grande de horário pra todo mundo que tá ali e comigo, a gente conseguiu internacionalizar mais o escritório. Então, literalmente, semana passada eu tava em Berlim, fiquei lá uma semana trabalhando de lá, um mês antes eu fiquei três meses em Paris, eu tô abrindo um bracinho do escritório lá, amanhã eu tô viajando e vou ficar 15 dias, e as pessoas falam, pô, você só viaja? Não, mas é trabalho, né, assim, você desmaterializar pra desterritorializar, esse é o meu lema de vida nesse momento, é ter menos coisas físicas pra poder viajar mais, rodar mais, pelo menos nesse momento tá fazendo sentido. Legal. E você vê esse movimento já nas pessoas também, assim, você, enfim, seus pares, enfim, pessoas da sua equipe, você sente que esse é um movimento real? Você acha que a gente é muito louco? Eu acho que é um momento muito de transição, assim, né, a gente é uma geração muito especial aí, né, porque a gente nasce num mundo analógico e vai morrer num mundo digital, é a única geração que passa por isso. Então, eu acho que a gente tem um pouco essa, eu vejo amigos que também estão no mesmo movimento, mas vejo outros amigos que ainda estão sonhando em ter um escritório grande com um monte de funcionário, que é um modelo que eu particularmente acho antiquado, não cabe mais, pelo menos, no meu estilo de vida. Eu acho que é um momento super de transição. O que eu tenho visto muito nas viagens são esses novos formatos, especialmente formatos mais colaborativos, mais multidisciplinares, assim, porque a gente sabe que o resultado é muito mais interessante, né? É, enfim, você falou muito de crise, né, assim, muito de, você falou, de novo falando de crise, você falou muito de transformação, mas esse momento que a gente tá vivendo, ele traz um pouco isso, né? O que você espera do futuro, assim? Você consegue imaginar um pouco, assim, pra onde vai tudo isso? A gente vai pra um black mirror, assim, tipo, ou a gente vai pra, sei lá, pra uma coisa hippie, porque é meio que um antagonismo dessas duas coisas, assim, de você não querer ter nada, de você querer ter cada vez menos e ao mesmo tempo de você ser cada vez mais robô, né, e você ter cada vez mais tecnologia. Como é que você vê isso pro futuro? É, bom, essa pergunta é boa e é difícil de responder, né? Eu sou um otimista, mas eu acho que, assim, não é nem anjo, nem demônio, assim, esse futuro. Acho que é o papel crítico que nos cabe nesse momento. Eu acho que essas tecnologias estão disponíveis e a gente deveria fazer uso delas pra construir algo melhor, pra levar a gente pra um lugar mais bacana, mais legal, mas as tecnologias estão aí e tem muita gente louca, né, então acho que, assim, tem que regulamentar, né, tem que ter lei, tem que ter alguns regulamentos, tem que ter processos pra você controlar o que é possível, porque, assim, por exemplo, quando eu tô dando aula, quando eu tô projetando alguma coisa, assim, pra um cliente, eu sempre falo, tudo é possível, né, qualquer coisa que você quiser desenhar de aparato tecnológico, assim, eu sempre falo, foca no conceito e depois a gente vai ter alguma maneira de construir isso, né, hoje, assim, de alguma maneira. Então eu acho que pro bem ou pro mal, as duas coisas. Eu espero que vão pra lados melhores. Eu tô dedicando a minha pesquisa nesse momento, assim, especialmente a questão da rua, da cidade, né, do urbanismo, eu parei de fazer projetos de interiores e tô focado em tentar levar a prática pra rua. E aí eu acho que é meio que o nosso próximo passo, assim, né, a gente, especialmente dentro do Brasil, né, a gente tem uma boa escola de arquitetura, de design, temos bons designs de produtos, de espaços, mas a gente quase não desenha o espaço público, né, rua, imobiliário urbano, praça, parque. Eu acho que esse que é o próximo passo. Então pensar a tecnologia pra esses lugares, assim, esse que virou minha obsessão atual. Legal, legal. E voltando pra história da memória afetiva, e também que você falou que eu gostei muito, que é assim, cara, se a gente vai criar alguma coisa nova agora que ela tem um significado, que ela tem uma importância. Uma das coisas mais incríveis que eu vi recentemente, e fiquei feliz de saber que você tava envolvido, era o Love Project, né. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que que é isso e de onde veio isso. Legal, né, o Love é o projeto do coração, assim, cara. Eu sou, eu sou, acho que sou muito, sou mega romântico, assim, e aí um dia, enfim, fazendo assim os meus exercícios de conceito, falei, pô, e se a gente conseguisse mapear os dados emocionais de uma pessoa que tá amando? Porque a gente sabe que a medicina hoje tem mil sensores, né, sensores que detectam abatimento cardíaco, atividade cerebral, emoção na voz, e a gente sabe que quando a gente tá nervoso e emocionado, o nosso corpo produz dados, né, eu sumo mais, meu coração dispara, meu olho treme, então tem reações físicas, né. E aí a história começou a partir daí, falei, pô, esses sensores hoje são super disponíveis, mais baratos, né, você pode comprar e fazer um curso online, vamos começar a comprar esses sensores e testar. Aí eu apresentei a ideia pra D3, o Edson, que é o meu sócio nesse projeto, e a gente começou a apiração, tem quase 5 anos. Então a primeira experiência do Love, depois de um ano de desenvolvimento, foi convidar algumas pessoas pra contar uma grande história de amor da vida delas, daí a gente pegou pessoas com perfis diferentes, então uma senhora, a Dona Iracy, que conta a história de amor que ela tem pelas filhas, o Felipe, que conta a história pelo sobrinho, a Laís, que conta a história de amor dos avós, e aí a gente coloca os sensores, pluga, e desenvolve uma interface que lê esses sensores e depois usa esses dados pra construir literalmente formas 3D. Quando a gente começou os experimentos, as formas 3D ficavam muito loucas e não tinha uma função, virava arte. Eu falava, não, peraí, eu acho que tem que manter a história do design nessa etapa. Então o que a gente fez foi construir objetos de design, vaso, luminária, fruteira, impressos em 3D. O que tava por trás desse projeto no momento era falar de sustentabilidade afetiva, né, de novo a palavra afetiva aí. Ou seja, pensar o futuro dos objetos a partir desses laços emocionais, né. Então a história era o seguinte, imagina que tesão se num futuro próximo, ao invés de, sei lá, aniversário de uma pessoa que eu gosto muito, sei lá, aniversário da minha mãe. Ao invés de ir numa loja e comprar uma caneca, uma almofada, um objeto, que pode sair de moda e depois pode ser descartado, que tal eu contar uma história da minha infância com a minha mãe, né, e literalmente construir um objeto a partir disso. Com certeza o ciclo de vida desse produto vai ser muito mais longo, porque tá baseado no afeto. Então provavelmente esse objeto vai ser passado pro meu filho, pro filho do meu filho, então a história começou aí. E também trabalhar com as novas possibilidades digitais, né, então assim, impressão 3D, os sensores, né, assim, questionar um pouco a lógica da produção atual de design, né, de produtos. A segunda experiência que a gente fez foi uma performance, a gente fez uma em São Paulo na Galeria Baró e uma em Dubai, representando o Brasil na feira de design e arte. E foi muito doido o que aconteceu, cara, porque a gente convidava as pessoas a contarem histórias, sempre em privacidade, a gente nunca guarda as histórias, nunca grava, nunca ouve. Pra nós só interessa o dado emocional. E aí aconteceu essa coisa louquésima que as pessoas começaram a chorar. Várias pessoas. Então quem contava a história se emocionava, chorava. E as pessoas que estavam do lado de fora, ouvindo o batimento cardíaco, visualizando, né, porque a gente tinha umas projeções que mostravam tudo funcionando, a impressão 3D imprimindo em tempo real, rolava quase que uma catarse coletiva, assim. Tiveram momentos na Baró que tinham, assim, 10, 12 pessoas chorando, tinha gente se abraçando. A gente falou, caceta, o que é isso? Isso não é mais design, isso não é arte, isso não é porra nenhuma, isso é, sei lá, voltou na essência do amor, assim, né, e foi muito forte. E aí esse projeto ficou na cabeça, falou, mas a gente tem que desenvolver uma versão comercial dele, porque as pessoas têm que ter acesso. Não dá pra ficar só em museu e galeria, e revista, e vídeo. Então depois de 3 anos, né, agora, há um mês atrás, a gente lançou, acho que o projeto mais desafiador, ele parece muito simples, mas são 5 anos e quase 40 pessoas envolvidas. É um aplicativo que chama Aura Love Project, é a terceira experiência, então as pessoas baixam o aplicativo de graça, contam uma história de amor, e é legal a experiência porque a gente convida a pessoa a ficar em silêncio, ir pro ambiente calmo, fechar os olhos, então ela meio que entra naquele estado, e aí o nosso aplicativo, ele analisa a emoção na voz e coleta o batimento cardíaco. O pessoal coloca o dedo na câmera e a gente coleta o batimento cardíaco. E gera uma mandala, que é uma peça que você pode carregar, como se fosse uma joia, próxima do coração. Ela é impressa em ouro, ou ela é impressa em cobre e com banho de ouro rosa. Então são duas opções de produto aí, que enfim, a gente tá louco pra ver o que vai dar, como é que o pessoal vai receber. É legal que as pessoas podem baixar o aplicativo, ela não precisa comprar, se ela não quiser, mas ela visualiza a mandala. Então tá rolando assim, a gente teve quase 5 mil pessoas que baixaram em um mês e meio, que aparentemente é um bom número pra um aplicativo novo brasileiro. E aí as pessoas estão dando muito print screen e mandando pras outras pessoas. Eu preciso que as pessoas comprem pra coisa funcionar, mas só de pensar que as pessoas estão experimentando, baixando, vendo, eu acho do caralho, assim, chutezão. Com certeza, com certeza. E talvez seja isso, né, assim, como, já que a gente tá indo pra um extremo, né, de tecnologia, de avanço e tal, como pegar isso pra voltar lá, porque é mais primitivo, né, assim, pra aquilo que tava lá atrás. Exato, que é o sentimento mais básico do homem, né, cara, é o amor, assim, né. Eu queria muito, assim, pensando nas próximas etapas de projeto, queria levar ele pra rua, sabe, queria fazer instalação urbana, utilizando o que a gente aprendeu até agora, fachada, praça, por que não pensar numa arquitetura? Imagina que a gente poderia desenhar um prédio literalmente pela emoção das pessoas, né, não é mais pela função, mas literalmente pela emoção, criar um pavilhão urbano, pelas histórias de amor que a pessoa tem pelo bairro, pela cidade, putz, aí o céu é o limite, né. Nossa, com certeza, com certeza. E como é que você vê esse cenário de produção, né, assim, 3D, por exemplo, né, isso é um objeto que é viabilizado por um tipo de impressão 3D, ele é impressão 3D, você faz em ouro com uma impressora 3D? Na verdade, a gente faz a impressão 3D num polímero, e depois, não, aí depois a gente faz o processo tradicional, que é derreter, então entra o ouro líquido e depois ele é polido à mão, então tem um processo mega tecnológico e depois super artesanal, que é o polimento à mão, a finalização à mão. Entendi, entendi. Mas enfim, tem toda uma especulação em torno da impressora 3D, 4D, né, assim, de que enfim, vai acabar com as fábricas e que as marcas vão poder produzir e depois as próprias pessoas vão poder produzir. Você pensa nisso? Você vê isso? O que você espera dessa história? Cara, eu acho que, bom, é realmente uma revolução, o que a gente tá vendo, por exemplo, quando a gente lançou Love, pra produzir era caríssimo, né, tem 4 anos, ou seja, em menos de 4 anos o preço caiu quase 4 vezes, assim, a mesma impressora com material muito melhor, né, uma BS com mais definição, né, ou seja, ficar mais bonito o objeto, custando 4 vezes menos, assim, 100% ao ano. Agora, eu não sei se todo mundo vai ter impressora 3D em casa, eu não acredito muito nisso, eu acredito muito, talvez, em bureaus, que as pessoas imprimem, mas eu acho que o que ela faz é democratizar o processo do design, isso é muito legal. Eu acho que, assim, a lógica agora, ao invés da gente criar coisas novas, é a gente consertar, trocar e fazer, né, que é o fundamento da cultura maker. E eu acho que daí o processo de produção tá muito envolvido com impressora 3D. Então, sei lá, você visita os Fab Labs em São Paulo, São Paulo é a única cidade no mundo que tem 12 Fab Labs públicos, né, tomara que isso se mantenha, que é um lugar não de produção de impressão 3D em si, muito mais do que isso, de produção de cultura digital, né, onde tem palestra, workshop, seminário, pra aproximar as pessoas comuns dessas tecnologias e da cultura. Então, eu acho que isso, sim, é a semente, assim, né, eu acho que a impressão 3D, ela pode mudar de nome, ela pode ter outros materiais, né, eu acho que isso vai acontecer muito. O que eu acho que começa a acontecer, que eu acho muito tesão, assim, eu gostaria muito de trabalhar um pouco com isso em algum momento, é envolver as crianças, né, então, assim, ver workshop, Fab Labs, seminário, curso de programação, que tá sendo implementado em várias escolas fora do Brasil, algumas já começam a fazer, então, você tem, de fato, uma primeira geração que ao invés de querer comprar tudo novo, começa a fabricar os próprios brinquedos, começa a entender o que tá por trás daquilo, né. Por exemplo, o workshop que eu vi na Holanda, uns três anos atrás, eles convidavam crianças pra levar os brinquedos velhos, eletrônicos, assim, chineses, de plástico, e eles abriam esses brinquedos e, a partir disso, eles criavam novos brinquedos, novas coisas, né. Então, eu acho que a impressora 3D, na verdade, ela é uma pontinha dessa discussão, assim, né, eu acho que o que ela vai fazer com o design, tudo isso vai fazer com o design, é um pouco parecido com o que aconteceu com a indústria da música, né, que mudou completamente a lógica de distribuição, venda, comércio, então, eu acho que isso a impressora vai, já tá acontecendo muito, assim, né, de mudar essa lógica de quem produz, de quem compra, conseguir relacionar diretamente, hoje, o cliente com o produto, é um pouco o que a gente fez no Aura, né, no Aura você não precisa comprar em nenhuma loja, você compra literalmente do design, né, que sou eu, através do aplicativo, né, de uma interface que é a mais democrática que existe, que é o aplicativo de celular, então, o custo da peça é basicamente a produção, o envio e, claro, o meu lucro, só, então, o preço final dela seria algumas vezes menor do que se tivesse uma distribuição, loja, ponto de venda, né. Então, voltando pra essa história das cidades, tem um outro projeto seu que também me tocou muito, que foi a história do prédio, né, que, de alguma forma, ele lê ou respira ou transmite, sei lá, queria ver como é que passa pela sua cabeça sobre isso, mas a cidade, né, então, conta um pouquinho pra ele. Legal, foi até legal que a gente se conheceu no IF, né, quando você foi premiado uns quatro anos atrás, nesse ano foi a minha vez de lá e a gente ganhou um prêmio importante na categoria de arquitetura com esse projeto. Esse projeto, eu acho que ele é também um desdobramento dessa pesquisa sobre como utilizar as tecnologias, né, de maneiras afetivas e de criar narrativas em cima delas e aí eu acredito muito, eu gosto muito de usar esse termo de hackear a cidade, né, então, assim, por exemplo, São Paulo é uma cidade que quase que na sua totalidade tá pronta, 99% da arquitetura é muito feia, é tudo muito cinza, estandartizada, é muito fácil se perder na cidade, você nunca sabe exatamente onde você tá quando você olha pro alto, que os prédios são todos muito parecidos, né, então, assim, não dá pra destruir o que tá feito, né, é impossível, mas dá pra gente plugar coisas no que tá feito e pra transformá-las, então, subverter o uso delas, né, jardim vertical, instalações interativas, grafite, putz, dá pra fazer milhões de coisas, não só nos prédios, nas praças, nos parques, então, bem com essa noção de hackear mesmo, né, de ser uma coisa mais subversiva, de trocar o sentido original dela, relativamente rápida de executar, então, esse prédio foi um exercício interessante, é o WZ Hotel, é uma fachada interativa, que fica na Rebouças, com a Oscar Freire, e o cliente me chamou pra desenhar uma fachada, mas eu já não consigo mais desenhar, assim, fazer o gesto do desenho com a minha mão, eu gosto muito mais de programar formas, né, então, trabalhar junto com o computador, então, nesse caso, o que a gente fez, eu tenho uma outra obsessão, que é com áudio, né, com música, com paisagem sonora, paisagens emocionais, a partir do áudio, assim, e a Rebouças é super barulhenta, eu moro aqui do lado, então, o que a gente fez foi colocar um gravador, que coletou a paisagem sonora ali do entorno, por 24 horas, e a gente usou esse dado pra criar o padrão pixelado das placas, então, são cinco cores diferentes, é o azul escuro, azul médio, azul claro, branco e cinza, cada uma indica uma altura da curva de áudio, então, quanto mais barulhento, mais escura a cor, quanto menos barulhenta, mais clara, então, quando as pessoas passam hoje, ela vê um prédio todo pixelado em várias cores, ela não sabe dessa história, mas não tem problema, foi um processo meu de criação, mas aí o que acontece, é que quando anoitece, eu falo que uma criatura de luz começa a habitar aquela fachada, eu chamo de criatura de luz, é uma obra pública, é uma obra de arte pública, e ela é uma fachada de luz, ela se ilumina, e as cores dela mudam em tempo real de acordo com a qualidade do ar, então, a gente criou uma estação meteorológica no topo do prédio, que literalmente pega os gases, analisa, processa isso e muda as cores, então, quando as pessoas passarem lá, é quase certeza que vai estar vermelho, um pouco roxo, que seria qualidade péssima, quando estiver azulado e levemente esverdeado, é que a qualidade do ar está ótima, na verdade, isso em dois anos de projeto executado, só dois dias ficou verde, e aí também tem um grupo de microfones em volta, que coleta em tempo real a paisagem sonora, então, quanto mais movimentos a criatura faz, quanto maior ela está, mais irritada ela está, mais ela está movimentada, quanto menorzinha, com movimentos menores, está mais silencioso, acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou antes, sobre aquela coisa da arquitetura híbrida, de extrapolar a caça física do prédio para ser algo que adiciona uma camada nova, um leia poético, um leia de informação para a cidade, eu sei que São Paulo é uma cidade poluída, mas de repente quando estiver passando de carro e ver um prédio de quase 40 andares, vermelho, ele vai me lembrar, ele é quase que um espelho, ele me lembra que a cidade está poluída, e o que eu posso fazer para mudar isso? Então, eu estou muito interessado nisso, teve um outro prédio que a gente fez, a gente fez a fachada temporária da Fiesp, na Avenida Paulista, no Natal do ano passado, e a gente criou um banco, que você podia sentar no banco, e você clicava no sentimento que mais indicavam como você se sentia naquele momento, então tinha uma pergunta, eu estou, e aí estava amando, feliz, com raiva, com medo, quando você clicava, era feito um selfie, uma foto do teu rosto, e aí um filtro de cor, e esse teu rosto colorido ia para a fachada do prédio, então a gente começou a coletar como as pessoas se representavam no espaço público, mais amor, mais raiva, então virou uma visualização de dados, e foi muito legal, que foi durante as manifestações, então assim, teve um dia de uma manifestação grande, de Cunha, que estava, o ódio estava predominando, o ódio e o medo, nesse mesmo dia, o outro hotel, a fachada do hotel que eu fiz, as pessoas estavam pintando, estava tendo uma, as pessoas estavam hackeando o prédio, porque tem um aplicativo, e você pode pintar o prédio, você pode falar com a criatura de luz, e tua voz muda o comportamento dela, e as pessoas estavam pintando de vermelho, pró PT, e um outro grupo de estudantes pintando de verde e amarelo, pró PSDB, e eles ficaram hackeando a fachada por quase 5 horas, para ver quem conseguir deixar mais tempo colorida com as cores do seu partido, foi incrível, né? E Guto, assim, logo que a gente chegou aqui no seu apartamento, você falou da obra, que você falou que, ah, talvez se fosse hoje eu não teria derrubado tantas paredes, né? Gastado tantas caçambas de lixo. Você sente que, ao longo desse tempo, a sua consciência em relação a isso, ao meio ambiente, à natureza, enfim, a todas essas coisas que estão acontecendo, mudou também? Cara, com certeza, né? Eu acho que hoje em dia até falo para os meus alunos, a gente nem, assim, tem que falar de sustentabilidade, mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, na indústria moveleira, né? As pessoas, eu já vi cliente meu, por exemplo, a gente vê as pessoas falando, ah, eu vou comprar essa mesinha de centro nova, ela vem com um selo de certificado verde. Não, o ato de comprar uma mesinha nova em si já está ferrando o planeta, né? Mesmo que venha com uma maneira de reflorestamento, né? Eu acho que sim, eu acho que mudou. É um apartamento pequeno que eu moro, mas foram 12 caçambas, né? Para abrir todas essas paredes. E aí hoje eu reflito e falo, putz, eu acho que talvez eu poderia ter reutilizado, poderia ter criado uns móveis com isso, podia ter feito outra coisa com essa caçamba, né? Eu acho que tem uma obrigação nossa, assim, não dá para a gente ficar estimulando o consumo desenfriado, né? E é por isso que eu estou com muita raiva, assim, estou com um bode de design, de moda, porque não dá para a gente ficar estimulando o consumo mais apenas, né? E aí, tipo, como é que vai isso, né, mano? Para onde que vão os designers, né? Para onde que vão os designers, cara? Eu acho que assim, o futuro do design está muito mais relacionado ao desenho de sistemas e de interfaces do que de produtos. Então assim, eu não crio nenhum produto novo desde fevereiro do ano passado, já tem um ano que a gente não criou nada. Não significa que eu não vou criar mais, mas eu prefiro investir meu tempo no Alma, no Love Project, que é uma interface, né? Um sistema que o próprio usuário é meio co-criador, ele mesmo cria a mandala a partir dos sentimentos dele, entende o processo, cria uma peça que tem mais história, que vai durar muito mais tempo do que criar uma luminária linda, maravilhosa, que vai despertar o desejo, vai custar 5 mil reais e daqui, sei lá, 10 anos vai quebrar ou vai sair de moda ou sei lá. Acho que é uma crise pessoal que eu também não sei muito a resposta não, mas eu tenho me visto muito nisso, assim, eu não consigo mais desenhar produto. Eu estou indo para Milão, amanhã para a feira de design e estou com um pouco de preguiça, estou feliz pra caramba, estou super honrado, vai ser do caralho, é legal demais ver. Mas assim, é um monte de gente tentando chamar a atenção para vender produto, para vender cadeira, mesa, mesinha de centro, né? Não está certo, ninguém precisa mais. Ou não precisa de mais uma cadeira linda, chega, já desenhou cadeira pra caramba. Seria muito mais legal concentrar a nossa força criativa para fazer outra coisa, eu acho. Sim, sim. E Guto, só para terminar, quando você tem essas crises, assim, o que que você faz? Você medita? Você toma banho de cachoeira? Você cozinha? Você quebra a parede? Você faz o que? Cara, eu gosto muito de fazer exercício, assim, de ir para a academia, de correr, acho que ali é um desconto pouco da minha raiva. Uma coisa que eu tenho feito de dois anos para cá é aprender a desligar o celular, 9 da noite, porque senão você leva essa ansiedade para a cama. Eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa mais tranquila, assim, menos ansiosa com essa vontade que eu tive, né, de mudar o escritório, de mudar a maneira que a gente faz projeto e produto. Cara, eu gosto de guardar todo o meu dinheiro para viajar e sim, de vez em quando, cachoeira e praia, mas assim, guardar todo o dinheiro. Meu bem fala, menino, você tem que guardar dinheiro, eu tenho que pensar no futuro. Eu falo, meu futuro, eu estou investindo agora, né? Assim, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, estou vivendo, pelo menos faz sentido agora, né? Legal. Bacana. Obrigado. Você tinha falado alguma outra? Não, você fez todos também. Não, você falou um pouco. Não, não, não. Você está gravando ainda? Não, não, não sei se eu queria complementar mais alguma coisa. Na verdade, é, é, não, assim, eu acho que, putz, tem, 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 assim, tem uma questão de educação, né, com a moda e ao design, assim, né, então a gente vê primeiro um deslumbramento pela estética, pela estética em si, né? Então, ficar tentando o tempo inteiro, tem uma geração gigante, né, que vem fazer design de produto porque é legal, é descolado. Putz, eu vou fazer uma tatuagem, vou ter um estilo de vida hipster e vou desenhar um monte de produto, né? Tá tudo errado, né, cara? E, assim, preguiça total, assim, eu estava em Paris durante a semana de moda de Paris, que eu acho que é uma das maiores do mundo, assim, e acho que tem uma puta futilidade, assim, né? E não devia ser assim, assim, porque moda é um bem cultural importantíssimo, não devia ser assim, né, cara? E acho que se desvirtuou, vai pra um outro caminho e o design de produto também e a arte também, né? Tô com uma puta preguiça de arte. Porque tudo virou consumo, né? Tudo virou consumo. Então, assim, acho super legal uma pintura, tá? Mas, putz, não dá, eu acho que, assim, investir a força criativa pra pensar uma, né, uma obra de arte que tem um engajamento político, que tem uma experiência sensorial diferente ou que usa outras tecnologias, né? Então, eu acho que, eu acho que é um momento de preguiça total, assim, de moda, design e arte. E não sei pra onde vai, mas tem que ir pra outro lugar, porque senão a gente tá ferrado. É, mas o grande drama é que, não importa se tem um viés político, afetivo, emocional, né? É consumo, né? Afinal, você vende, né? Não importa se tem intenção, tem propósito, não sei o que não, não é mais. Mas, no final do dia, você tá vendendo. E é aquilo que você falou, o próprio fato de vender hoje, ele extrai recurso, ele movimenta, ele não sei o que, ele separa pessoas, ele exclui, ele... Sim. Eu acho que é meio clichê falar isso, né? Mas, assim, a coisa da experiência, né? Muito mais a gente poder criar um processo de design, um processo de produção de moda, uma experiência envolvendo as pessoas, envolvendo o consumidor, que vai trazer um outro valor praquilo, né? Por isso que o mercado de turismo bomba, né? Porque as pessoas querem experiências, querem viajar, querem viver. Só finalizar, de novo, assim, só de fechar, de usar a tecnologia de uma maneira emocional, de uma maneira afetiva, emotiva, é quando as pessoas me perguntam muito sobre a casa do futuro, que foi o tema do meu mestrado, né? O habitar híbrido, o habitar do futuro. E eu falo, assim, que eu acho que a casa do futuro, o espaço do futuro, ele não é a coisa Apple, branquinha, assiada, que parece um bidê, todo limpinho. Não, né? Eu acho que essa casa do futuro, essa arquitetura do futuro, essa moda do futuro, o design do futuro, ele é muito mais cheio de memória, muito mais cheio de imperfeição, né? De rugas, de coisinha quebrada, de manchas. Esse é o futuro tecnológico, esse é o futuro que eu acho que é muito mais legal, muito mais aconchegante, que é pra onde a gente tem que ir. OVNI Encontra Guto Requena OVNI Encontra 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 A CIDADE NO BRASIL